Após comprar um delicioso sorvete de creme, estava andando calmamente aí nas ruas de São Paulo, aproximadamente às 11 horas da noite, quando me deparei com um palhaço do satanás que usava uma máscara de Jason. Por si só, ele não aparentava ser nada demais, até porque ele parecia muito com um tio meio distante. Só que repentinamente, ele me jogou um microfone e me chamou pra cantar rap junto com ele. E, dito feito, foi um dos maiores desafios da minha vida. Consegui cantar o rap, inclusive, ainda levei a máscara dele pra casa de brinde. E pintei de branco, pra transformar num troféu e deixar na minha parede. Definitivamente, foi uma noite de sábado muito interessante, mas estamos aqui agora, senhoras e senhores, para analisar mais um caso no qual eu fui convocado para ver junto com vocês, que é o caso 1999. Vocês aqui que acompanham o meu canal, muito provavelmente já devem ter visto aqui o Incidente dos Blue Balls, que basicamente é um mod aí que retrata uma batalha contra uma entidade das trevas chamado Trollge. Pra você que não sabe, essa se trata de uma reencarnação maligna aí do Trollface, depois de muitos anos de isolamento e esquecimento da internet. Ele voltou e ele não está feliz em voltar. E bom, naquele primeiro vídeo, acabamos derrotando aquele desgramento, só que hoje temos mais uma atualização oficial desse mod aqui, que eu estou prestes a trazer junto com vocês. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo, pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. O seu like ajuda muito, então eu agradeceria muito pela ajuda de vocês, tá? E se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam aí, porque a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente, você já sabe, né? Dito isso, senhoras e senhores, bora partir direto pro mod e vamos ver o que vai acontecer nessa terrível missão. Essa tela de loading aqui é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na vida, tá ligado? Senhoras e senhores, tive muitos problemas pra fazer isso aqui, tá bom? Basicamente, eu já estou há um tempo quebrando a cabeça aqui pra ver como que eu acesso essas novidades alucinantes aqui, tá ligado? Que é o novo caso que a gente vai ter que jogar. Só que vocês já vão descobrir. Como vocês podem ver aqui, aparentemente, está tudo exatamente como na primeira versão do mod, tá ligado? A tela de título tá igual, tá namorado com a máscara do Trollface aí, o desejo aí de qualquer pessoa, qualquer ser humano na Terra. Você apertou Enter, vai aparecer aí um pequeno jumpscare, que a gente já sabe, tá ligado? Então não vou ter nenhum problema com isso. E aí, o que vai acontecer? A gente vai receber esse aviso, certo? E eu terminei o modo história dessa porra duas vezes porque eu achei que ia liberar alguma coisa. Achei que tinha até baixado a versão errada. Aparentemente, não é o caso, tá ligado? Só um detalhe, eu tô jogando a versão PTBR aqui, graças ao nosso querido Sou Legal aí. O link do canal dele da tradução está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tô deixando pra falar isso durante a gameplay, porque aí pelo menos a galera não esquiva o começo e vê aí. A gente pode dar uma moral melhor pro cara, tá ligado? Bom, seguinte, o que acontece? Temos aqui a opção casos, certo? Que você, no caso, vai entrar aqui no caso, né? Caso 23. Esse aqui é a primeira semana do jogo que vocês já viram no outro vídeo que a gente gravou. Então não é isso que a gente quer. Se você entrar aqui no opções, vão ter algumas opções básicas de gameplay, pá. Bacana, legal. Entra aqui no sobre e vai ter um pouco sobre o mod, né? Os créditos, toda a galera que trabalhou nisso, enfim. Tá ligado? Só que aí tem um detalhe. Tem um detalhe. E esse é o meme da parada, tá? Se você desce abaixo do sobre... Ó, tô mexendo aqui, ó. Tá vendo? A opção que tá tremendo é a que eu tô selecionando. Se você vem pra baixo, você vê que não tá tremendo mais nada. Quer dizer que eu tô numa opção secreta no jogo. Se eu apertar pra baixo, ele volta pro casos. Ou seja, tem uma opção aqui. Você seleciona essa maldita opção. E tá aqui todas as músicas, inclusive a maldita última música do jogo, tá? Essas quatro músicas aqui, que no caso é Sadness, Rage, Incident e Redemption. São as músicas que a gente já jogou. Essa, Pterod... Metamort... 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 Tá ligado? Essa é a música nova que a gente tá prestes a ver, tá? Então isso parece ser bem interessante. Já dá pra ver aí que o Trollface tá um pouco diferente. Eu acredito que seja uma outra entidade, até porque essa aqui a gente já capturou. Então, vamos ver como vai ser essa música nova aí. Bom, eu tô tentando abrir a versão crua aqui do jogo. Eu não sei se isso é uma espécie de problema com a tradução da parada. Vamos ver se vai entrar agora. Agora entrou, tá. Era problema com a tradução. Sou legal! Dessa vez você trollou nós, tá ligado? Mas enfim. Eu acredito que eu provavelmente tenha baixado uma outra versão desatualizada da porra, tá ligado? Então, aqui estamos, senhoras e senhores. Vamos em inglês mesmo e vamos que vamos. Ah. Ah tá. Eu achei que tinha travado... Caralho? Nossa, virou o quê? Tem o Walking Dead, velho? Isso aqui, mano? Olha isso, cara. Tudo fodido, mano. Caralho, olha só os dentinhos do mardito. Vamos lá. Mano, isso aqui tá creepy, velho. Isso tá creepy pra caralho, velho. E tá meio... Oxi! Que... 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 Que tá acontecendo ali? Vocês viram aquilo na barra ali de baixo, velho? Ele cortou... Que que ele... Apareceu um trollface ali que cortou a barra? Ele aumentou a barra? Eu não entendi o que que ele fez. Que filha da puta! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu não sei se isso foi intencional do mod ou não. Se foi palco desse mod, se foi uma coincidência maldita do destino, palco do destino também, tá ligado? Vamos tentar de novo essa desgraça. Agora eu vou tentar ficar massacrando também pra não correr risco nessa desgraça aqui, tá ligado? Vamos lá! Chegar perto do homem ruim com o machado, fodeu! Pior que tem muita nota segurando, velho. Vamos lá! Pega no meu piru, filho da puta! Sai daqui! Pior que ele vai chegando... Mano, eu não posso errar uma nota. Eu não posso errar, tipo, um frame direito aqui nessa bosta, tá ligado? Olha isso! Eu não posso massacrar a seta aqui! Se dar a tela azul de novo, eu vou ficar puto. Não deu tela azul? Tá. Então realmente era... Era a maldição do destino mesmo. Essa merda, tá ligado? Pô, essa música é difícil, velho. Essa música é difícil, velho. Meus dedos estão frios e eu tô puto, tá ligado? Cara, ainda bem que não foi do mod. Ainda bem que não foi do mod. Ainda bem. Vamos de novo, então. Agora eu não vou ficar massacrando setas, não, tá ligado? Eu vou tentar ir, tipo, no timing do bagulho, vai. Eu tô até aquecer as mãos aqui, porque tá foda. Tá frio pra caralho, que tem uns 3 graus aqui! Fucking dead do caraca. Eu vou tentar sempre manter lá em cima a barra. Porque senão fodeu o meu nome. Pior que eu tentei mexer nas configurações. Eu não consigo. Não dá pra massacrar mais as setas, tá ligado? Não sei se eu tô ativando alguma coisa imbecil aqui. Eu não tô sabendo. Sai de perto de mim. Ele fica mais perto, velho! Ah, nem fudendo, mano. Não adianta ficar lá em cima, então. Qualquer lugar que eu fico, ele... Será que ele tá só pra assustar? Vai! Mano, eu tô nem enxergando essa desgraça, velho. Tá escuro pra cacete. Ele é uma silhueta, velho. Tá, dá medo. Eu, ultimamente, isso aqui impõe medo. Adorei isso aqui. E ele é caô, ele... Ai, cara! Ah, que sacanagem de jogo. O negócio aqui tá muito rápido. Meu Deus! Oxe, o que é o namorado que eu tô fazendo ali, velho? Vem aqui só pra me distrair mesmo? Do nada, velho. Tinha ninguém atrás de mim, velho. Tá, agora eu tô enxergando ele um pouco melhor, velho. A música tá bárbara, hein? A música tá bárbara. Vai! Bá, bá, bá. Mano, ele tá muito perto. Eu não quero estar ali, velho. Ah! Acabou? Acabou! Não tá com cara de que acabou, não, velho. Tô vendo a cidade destruída ainda. Toda fodida, velho. Ah! O que é isso, velho? É flashback da segunda guerra mundial, mano? Caralho! Caralho! É! Não acabou, não! Parte 2! Caralho, ficou foda esses flashbacks. Meu Deus! Eu vou morrer! Ai, meu Deus! Tá acontecendo, velho! Nossa senhora! Que que tá... Que que é isso? Mano, que que tá acontecendo? Eu vou perder! Desculpa, gente. Não consegui tancar, não, tá ligado? A junção da tela azul com o tempo que eu fiquei pra passar das músicas tudo de novo já me deixou irritado o suficiente. Então eu tô vendo um vídeo aqui, inclusive do próprio Bunny Malicious, eu acredito. Eu acho que é do canal dele esse vídeo aqui, ou dela, não sei, tá ligado? É... Eu tô vendo aqui, eu só quero ver como que conclui a música. Porque pelo que eu vi, eu perdi no final dessa porra, tá ligado? Literalmente isso. Esse é o final da música. Eu perdi aproximadamente 5 segundos antes de acabar a música. Lindo, né? Maravilhoso, velho. Épico pra cacete, mano. Ah, ainda tinha esse trechinho aí, ó. Esse trechinho safado, mano. Mano, isso aí é uma espécie de teaser, tá ligado? Pra atualização que ainda vai vir, saca? Mano... Eu quero nem ver, velho. Vai dar muita merda, tá ligado? Só um special update para celebrar os 20k. Reupdate, tá. Ele fala sobre o update real, na real. Real, na real, tá ligado? Ficou meio confuso, tá ligado? Basicamente vai ter 7 novas músicas, com seus personagens respectivos. Cutscenes animadas, um menu extra com um monte de merda. Opções renovadas, freeplay renovado, animações renovadas. E a sua mãe, aquela vagabunda! Bom, senhoras e senhores, essa foi a música secreta aqui do mod T Blue Balls Incidente, tá ligado? E definitivamente esse vídeo por si só já foi um incidente, velho. Deu muito estresse pra gravar isso aqui, vocês não estão ligados. Ainda bem que as gravações aqui são feitas no formato MKV. Porque pra quem não sabe, esse formato, ele salva o vídeo independente do que aconteça, tá ligado? Mesmo dando tela azul e crachando no meio da gravação, a gravação fica salva. Só por isso que vocês viram o que vocês viram aqui, tá ligado? Mas enfim, definitivamente uma trollada que eu não esperava, tá ligado? E a música por si só é fantástica, apesar de ser bem difícil, tá ligado? E aquele maldito lá aparecendo pra machadar a porra da barra lá me deixou mais no desespero ainda. E acabou com tanta pressão assim eu não consegui passar da música, tá ligado? Eu vou ter que treinar um pouco mais pra quando a atualização sair a gente conseguir sentar o cacete nesses trofeis. Trofeis não, né? Nesses troldes malditos, tá ligado? Trofeis é o bom, esse aqui é o demônio. Mas enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam dessa música secreta aqui tão misteriosa e tão bizarra? Vocês curtiram o vídeo? Vocês deram umas risadas pelo menos? Já vai ter valido a pena a minha tela azul aqui no PC, tá ligado? Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa um like nessa desgraça aqui, tá ligado? A gente se viu no próximo caso dessa bagaça. Se inscreve aqui pra não perder nada. São vídeos todos os dias sobre tudo, mais um pouco. Especialmente sobre Friday Night Funk e sobre os Trollface barra Trolls da vida, tá ligado? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui. Eu tenho que queimar o meu PC em praça pública, tá ligado? Então, um beijo pra vocês. A gente se vê na próxima. Falou, até mais e... Ah! Tchau! Tchau!